Olá, pessoas! Aqui quem vos fala é Marilene Hermita Cordeiro, mais uma vez. Nossa, Marilene! Você tá fazendo quantas aulas num só dia? Gente, é projeto. É que eu preciso entregar esse projeto. E eu preciso entregar o projeto com as aulas gravadas. Então, eu tenho que gravar antes de enviar pro cliente, ok? Por isso que eu estou gravando tudo num só dia. Gente, esse é o projeto de número 5, se não me engano. Deixa eu ver. Mandei o projeto de número 3, mandei outro número... É, projeto de número 5 esse. Quando eu fui gravar o projeto de número 4, eu gravei falando que era o número 3. Mas não era, gente, porque eu já tinha enviado o número 3. Eu só não tinha carregado ainda. Então, vamos lá. O projeto... A pétala é do mesmo tamanho da pétala anterior. Que eu fiz aquela flor anterior. Só que essa daqui é de bandagem, tá? É o tecido de bandagem. E essa daqui é o tecido de falete. Então, eu estou fazendo aqui, ó. Um beliscão. Você vai ver que vai dar toda uma diferença na flor, tá? Ela vai ficar similar a uma flor de orquídea. Porque a gente tá embabadando as bordas dela, tá? É pra você saber que muitas vezes o mesmo estilo de pétala, o mesmo estilo de montagem, só porque você muda um pouquinho, já muda quase que completamente o jeito, a anatomia de uma flor, tá? O jeito dela se comportar. O comportamento dela, tá bom? Ó, fiz aqui. Se você quiser passar um foguinho aqui entre as cantinhos aqui, você pode passar. Não tem problema nenhum, tá? Já que eu passei nenhuma, eu vou passar em todas, ok? Esse tecido é um tecido maravilhoso pra se fazer flor. Tecido de falete, aquele tecido de forro. Bem simplesinho e barato, por sinal. Esse tecido é muito barato, tá? Existe falete de várias texturas, tá, gente? Eu não sabia disso, mas tem. O moço me falou, o moço da loja, que depende do fabricante, tá? E essa flor aqui, eu vou fazer também um diferencialzinho na hora da montagem dela, ok? Ok, Marilê. Então, vamos lá. Para fazer essa flor, você vai precisar aí ter um cabo de uma chave de fenda, ou um boleador, ou um lápis grosso, um canetão. Qualquer coisa que seja grossinho, tá? Tá bom? Qualquer coisa grossinha. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou encapotar ela aqui, ó. Tá? Ó. Tá bom? Pra mostrar pra vocês como que eu quero que ela fique, tá? Olha. Você vai pegar aí uma base, qualquer coisa. Pode ser um pedaço de, de, um cabo de vassoura, tá? Não se preocupe, pedaço de cabo de vassoura, tá? Você vai colocar aqui e vai montando assim, ó. Intercalando, ó. Vai colocando e apertando, assim, ó. Pra ela ficar com bocadinha. Esse tipo de flor aqui, ela é ideal até pra você, pra você fazer, é, aquelas forminhas de bem casado. Você vem aqui, ó, passa uma colinha aqui, assim, ó. Tá vendo? E vem aqui, intercala, ó. Tá vendo? Ó, intercala. Use uma superfície redondinha, tipo um pedaço de cabo de vassoura, uma... Até mesmo a bola de gude, tá? Você pode usar pra montar essa flor aqui, tá bom? Passa a cola aqui. Eu tô usando aqui cinco pétalas, o tecido é failete. E eu já passo as medidas, as dimensões desse círculo. Que você vai utilizar para você fazer essa pétala, ok? Por que que tá dando, não tá ficando direitinho aqui? Tem que ficar direitinho, minha comadre. Pronto. Você vai apertando, tá? E ela vai ficar com bocadinha, ok? Ok. Se você preferir passar a cola aqui, pra poder ficar melhor pra você passar, também você pode, tá? Ó. Tá vendo aqui onde tá a rachadura da pétala anterior? Você coloca a outra bem em cima pra tampar a imperfeição aqui da outra. Certo? Certo. Aí aqui, minha gente, ó, você vai segurar aqui, ó. E apertar. Apertar bem. Tanto pra fixar a cola, como pra que quando você tirar esse molde daqui... Quando você tirar esse molde daqui, ela ficar com bocadinha pra dentro assim, ó. Tá vendo? Ó. Olha aí. Tanto você pode usar pra fazer forminha de bem casado, como você pode usar como a flor e colocar um miolo aqui. Então, agora, vamos confeccionar um miolo bem interessante pra essa flor? Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Certo? Certo. Então, vamos lá. Eu vou utilizar pistilo. Mas não é pistilo de pouca coisa, não. Vou usar muito pistilo, tá? Vou usar um pistilo, um chumacinho assim de pistilo inteiro, ó. Inteiro. Marilene, essa parte aqui que ficou aparecendo cola, gente, no caso, eu teria que ter usado só quatro pétalas aqui pra uma das pétalas ficar pra fazer a parte final. Então, eu vou fazer agora. Vou fazer com uma pétala a mais, tá? Então, na hora que você for montar ela, monte só com quatro pétalas pra deixar a última pétala pra você fazer o encaixe dos pistilos, tá? Sempre uso cinco pétalas pra não usar muita pétala pra não ficar também uma flor muito cara, tá, gente? Mas você pode colocar mais pétalas do que isso, tá bom? Pode colocar bastante, não tem problema. Você que sabe aí. Você, o seu comando, o seu comando. E depois nós vamos tingir essa flor de azul, tá, gente? Não vai ficar branca, tá? Olha, tá aqui. Então, eu vou pegar o meu pistilo, né? Eu vou pegar a minha linha de costura aqui, ó. Eu vou enrolar aqui no meio do meu pistilo, ó. Bem enroladinho, tá? E vou arrematar aqui embaixo, ó. Pra que ele fique bem costuradinho, tá? Aqui embaixo, pra ele não se desmanchar, tá bom? Olha, eu não posso amarrar com o próprio arame? Poder pode, gente, mas corre isso daquele arame enferrujar, e tal e coisa, e tal e coisa, e tal. Você vem aqui, ó, amarra bem aqui essa pontinha que sobrou, tá? Ó, amarra bem amarradinho, tá bom? Ó. Amarrou, cortou, cortou, cortou bonitinho, aí você vai vir aqui, ó. Vira aqui, passa a colinha, e até encostar nessa primeira base, ó, a primeira rachadura aí. Aí você coloca aqui o seu pistilo, tá? Bom, coloca ele aqui. Olha, não tem segredo nenhum. A única dificuldade é você arranjar um pauzinho, um cabo de vassoura, alguma coisa, pra você fazer essa montagem dela, pra ela ficar boleadinha assim, tá vendo? Que ela fica até feita uma cumbuquinha aqui embaixo, ó. É ideal pra você fazer forminha de bem casado, tá bom? Olha, e você coloca aqui a colinha, e coloca o seu miolo aqui, a parte de cima, não vai ficar aparecendo aquelas marcas de cola, tá? Olha isso, que coisa mais linda, mais cheia de graça, olha ela, a menina que vem e que passa com doce balanço no caminho do mar. Essa daqui, eu fiz as folhas dela em um verde bem escuro, tá? Um verde bem escuro. Você pode fazer num tom de verde mais claro, se você quiser, tá bom? Ah, Maria, eu não gosto desse tom de verde. Faz um, pode fazer um verde tingido, como da aula anterior, tá bom? Ó. A aula de número dois, de número dois ou três, se não me engano, que tem a folha tingida, olha. E essa folha aqui também, você pode fazer a folha repicadinha. Eu tenho várias aulas de folha aqui no meu canal, tá bom? Ó, quanto mais bagunçadinha a folha, mais linda ela vai ficar, com certeza. Pode ver, gente, a flor é o mesmo modelo de corte, só muda o repicado e o tecido. E a flor fica absolutamente diferente do que aquela uma lá anterior que a gente fez, ok? Olha só. Daqui a pouco eu mostro a outra flor pra vocês confirmarem comigo se tá diferente ou se não tá. E é quase que o mesmo jeito de montagem, quer dizer, a montagem é um pouquinho diferente, né? Porque tem todo aquele esqueminha de montar sobre a madeirinha. Mas eu uso aquele sistema de montagem pra fazer ela ficar com bocadinha e pra evitar de queimar minha mão também, tá, gente? Ó. Certo? Certo. Passa a folhinha, passa a colinha aqui. Mas vem aqui atrás, né? E vamos fazer isso, ok? Ok. Agora, nós vamos trabalhar o tingimento dessa deliciosa aqui. Gente, olha isso. Isso daqui pra você fazer uma flor de casamento. Gente, é a coisa mais linda. Você pode, em vez de usar esse tecido, você pode usar o organza cristal. Vai ficar tão lindo quanto, tá bom? Já, já eu volto com o tingimento dela. Vou trazer o tingimento dela ao vivo e a cor isso aqui pra vocês. Já venho. Então, vamos lá? Vocês tão vendo esse pistilho que tá todo em pézinho aqui? É possível que esse pistilho vai se desmaiar um pouquinho, tá? Então, você vai colocar um bocadinho de água aqui na tigela e vai umedecer. Não precisa encharcar, não, tá, gente? É só dar uma umedecida aqui nas pontas, ó. Tá? Aí você vai dar uns apertõezinhos assim, ó. Pra você sentir que a água esparramou-se na flor toda, ok? Ok. Então, agora eu vou escorrer essa água. Deixa só um pouquinho aqui dentro da coisa. Pra que eu possa diluir a minha tinta. Gente, é coisa pouca, tá? Ó, é isso aqui, ó. Ô, Marilene, por que que você é assim, hein? Tão antiprofissional? Por que você não usa um pincel? Não usa um recipiente adequado? De... Deixa eu. Eu sou bicho bruto. Dá licença. Dá licença de eu ser igual eu sou. Dá licença de eu ser artêntica. Olha. Aí você vai vir aqui, ó. E você vai dando pequenos... Pequenas batidinhas na borda dessa flor. Ela já tá molhada, tá? Ela vai absorver bem a tinta, tá bom? Esse tecido falete é um tecido bem... É bem fino, tá bom? Ele vai absorver bem a tinta, tá? Ó, vai absorver muito bem a tinta. Então, você vai fazer essas batidinhas na borda dela, tá? E você vai fazer esse tingimento aqui. Tá bom? Aqui, ó. Se você quiser, você pode pingar um pouco de tinta aqui dentro, ó. Pra você, é... Pra atingir o cabinho dos seus pistilos, ó. Isso é só se você quiser, tá, minha comadre? Não é obrigatório não, tá? Aliás, nada é obrigatório, né, gente? Quando a gente ensina aqui... Obrigatório é matemática, gente. Quando você vai fazer uma aula de matemática, é obrigatório você chegar no resultado final, muitas vezes você até tem vários jeitos de fazer a conta pra que chegue no resultado final. Mas tem algumas contas que não. Que você tem que ir ali, ó. Seguindo a regra. Aqui não. Você não tem muito que seguir as regras. Você vê mais ou menos como que a professora fez e você procura seguir o ensinamento dela pra fazer o seu jeito, tá bom? Tá? Olha que fofa que ficou isso, gente. Marilha, mas vai vir pra... A tinta vai vir pra bordinha? Vai, vai vir, tá? Só que tem que ter paciência. Você vai esperar secar. E quando secar, a tinta vai vir pra bordinha, tá? Este projetinho, tá? Este projetinho vai acompanhar as pétalas cortadas, vai acompanhar o miolo de piaçaba, tá bom? Eu tinha um outro projeto com o miolo de pistilo, mas eu posso até trocar o miolo se a pessoa quiser, né? Eu vou mandar a foto pra pessoa pra ver. Olha, pode ser com esse pistilo aqui e você pode também fazer isso, ó. Fazer pistilo em azul, tá? Você pode fazer um pistilo em azul pra você colocar no meio dela que vai ficar muito bonito também, tá? Ó. Você pode tingir o pistilo e colocar ele em azul no meio, ó. Fica bem bonito também, tá? Então, é como você quiser. Como você se agradar melhor, tá? Aqui a minha flor vai secar. Depois que ela secar, o tingimento vai vir para a borda da flor. É de praxe, ele vem. Pode ter certeza que vem, tá? Aí você vem... Se você quiser que fique um pouquinho mais escuro, você pode fazer a tinta um pouquinho menos diluída, tá? Aqui eu tô sentindo necessidade de botar um pouquinho mais de cor aqui nas partes de dentro, ó. Vai ficar um diferencialzinho na hora de... Na hora que secar, né? E pronto. Quando terminar de secar, ela vai ficar linda, maravilhosa, do jeitinho que eu quero. Então, essa é a aula de número... E agora que eu não lembro se é número 4, número 5, número 6. Essa é a aula. É melhor não falar nada, né? Ai, gente, a professora de vocês é muito doida. Jesus. Pediu para ser doida? Deus deixou? A bichinha abusou, gente. Abusou da doidice. Misericórdia, Jesus. Ela abusou, ela abusou, ela abusou, ela abusou, ela abusou. Então, é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado da aulinha, tá? Se você gostou, divulga aí para as amigas. Chama as amigas para aquele bolo, aquele bolo na garagem da casa. E vamos aprender a fazer fro, para dar de presente para as mulheres da igreja, para dar de presente para as comunidades, para dar de presente para as senhorinhas do asilo, de perto do seu bairro. Gente, elas vão ficar tão felizes de ganhar um broche no Dia das Mães, feita por vocês, para as amigas do bairro. Olha aí, gente. Oh, meu Deus. Que coisa linda. Já fiquei emocionada. Gente, eu tenho aqui um... Uma caixinha cheinha de florzinha, ó. Que eu fiz para venda, para vender. E essas caixinhas, eu... Quando eu faço elas, eu faço elas todas assim no branquinho, ó. Todas no branquinho. Para depois fazer tingimento. E aí, quando sobra tinta assim, eu venho, ó. E aproveito, ó. E dou uma chuvinha de tinta em cima, ó. Já vai ficar uma meia dúzia de florzinha azul aqui, para quando alguém quiser comprar, olha. Então, você não desperdice a sua tinta. Deixe pronto algumas flores sem tingir. E quando você fizer as tintas, você use para tingir. Olha que bacaninha, gente. Não precisa colocar muita tinta, não, tá? Para fazer tingimento, assim, de coisas clarinhas, assim, no estilo rústico, ó. Nada de muita tinta, ó. Pouquinha tinta, ó. Vou tingir aqui uma meia dúzia delas. Já vou deixar pronta aqui, para quando a pessoa quiser comprar. E as minhas flores, esse ano, vai estar na Mega Artesanal, tá? Tanto eu vou estar na Mega Artesanal, como as minhas flores. Só que as minhas flores vão ser vendidas em um stand de uma pessoa. Eu não vou falar ainda, não, porque eu vou esperar fechar o negócio ainda. Não fechei direito o assunto com a pessoa, né? Mas eu vou colocar as minhas flores no stand de uma outra pessoa. Já conversei com ela hoje pela manhã sobre a possibilidade de estar colocando as minhas flores no stand dela. Ela concordou, mas ainda faltam alguns detalhes. Falta mandar modelos e preços e etc. Então, eu tenho que fazer muita flor para mandar, porque a Mega Artesanal é a Mega Artesanal, né, gente? É um mundo. É um mundo. É um mundo, é um mundo, é um mundo. É um mundo de gente. Então, é isso aí, minha gente. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Beijo, beijo, beijo. Mãe, 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 mãe. Tchau. Obrigado.